Olá, pessoal! E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô um pouco sumida, né? Tem muita coisa acontecendo e aí já viu, né? Fica naquela correria mesmo, mas a gente, então, eu vou colorir um pouquinho com vocês, né? Nunca mais coloquei o colorido. A gente começou aqui a fazer esse colorido aqui, ó, e aí eu não terminei, depois eu termino, tá? Eu resolvi pular. Cadê ele? Ah, esse aqui, ó, não é? Então, começamos a fazer esse e tava indo aqui, né? Aqui ainda vou fazer a sequência de lilás, mas depois a gente termina. Vamos mudar um pouquinho o tema e agora a gente vai, eu tô com vontade de fazer esse aqui. Então, isso também é uma coisa interessante. Ó, aqui é o livro da Johanna Basford, World of Flowers. E aí, vejam só, quando a gente tá, assim, com a vontade de pegar um colorido pela ilustração, pelo desenho, é bom atender, né? Pra que não fique fazendo um colorido com a cabeça no outro? Então, eu vou dar sequência aqui nesse. Aí, também, ouve a sugestão, quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui, da... Da lua, né? Lua, né? Lua. Você falou assim, ah, e se a gente usar aquarela? É uma opção também. Por exemplo, esse estojo da Coenor, ele é um estojo bem interessante pra fazer colorido, ilustração, porque ele tem uma certa quantidade de corante. As cores dele também são bem interessantes. Olha, são essas aqui, né? O que ajuda e muito, também, pra gente, pra gente acelerar um colorido? Por exemplo, então, eu vou abrir aqui, ó, cada... Cada rodela dessa tem as suas cores, tá? Ó, então, deixa eu começar com o vermelho. Aqui, né? Pela minha observação, então, aqui eu tenho o lilás. Aí, por que que é bom a gente ter o teste no papel? Porque, veja, esse estojo da Coenor, depois que a gente umedece, a gente não consegue identificar a cor, fica tudo tão escuro. Mas, se você tem o exemplar aqui no papel, eu já consigo ter a referência. Então, olha aqui, aqui parece verde, né? É esse azul. Aí, eu tenho o lilás, tá vendo? Essas são as cores. Bora lá. E aí, sim, também dá pra fazer o uso direto dele. Foi uma... Até uma sugestão. Ó, então, deixa eu colocar aqui água. Já pra... Umedecer, facilitar a minha vida. Vou colocar aqui em todo mundo, já. Só não as tonalidades ali de cinza. Mas, vamos aos poucos, porque tudo seca, né? Ó, quando a gente molha assim, a gente consegue ver melhor a cor, tá? E aí, deixa eu colocar a tampa aqui, se eu precisar tirar excesso. Aí, vamos lá. Deixa eu pegar um vermelho. Esse aqui, ó. Ó, bem aqui. Agora, eu vou dar uma camada aqui em cima. Vou fazer o teste aqui, nesse menorzinho. Molhando aqui tudo. Esse já é outra cor. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto